Você tá com um puguinho, você tá com uma coceira nessas costas suas, meu filho? É só pegar as férias que você vai pra essas ruas de trás aí, meu filho, pra esses matagal. Papai, meu filho, você sobe em cima da cama e depois vai pra matagal, meu filho? Você tem que ter um pouquinho mais de compostura, meu filho. Deixa o papai ver se você pegou algum bichinho na rua. Deixa o papai ver, meu filhinho. Deixa o papai examinar. Examinar, misericórdia, Jesus. Examinar, meu filhinho, pra ver. Olha, eu vou filmar a sua agressão pra colocar na página pra as pessoas verem que você não é um santo. Porque essa orelha tá aí, ó, a obra sua. Tá? Deixa o papai ver, meu filho. Se tem algum bichinho. Algum bichinho nas suas costinhas. Porque você tá coçando aqui. Não tá coçando? Deixa o papai examinar. Olha lá, você tá coçando aqui, ó. Você tá coçando que tá com o bichinho. Você tá com o bichinho, Estopinha? Você tá com o carrapato, puguinho, alguma coisa, meu filho? Não tem não, né, papai? Que você me dá remédio, papai. É, papaizinho me dá remédio e eu não pego um pouquinho, né, papai? Mas, papai, tem que ver o que você tá coçando, meu filho. Tá bom? Deixa o papai ver. Deixa devagarzinho. Os dedinhos tem alguma puguinha. Não, tem uma puguinha aqui, não. Nenhum carrapato. Ô, meu pai eterno. A outra parte... Ai, 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 ai. Olha, olha. Olha que eu te dou pra adoção. Olha que eu te dou pra adoção. Não me agride. Eu sou seu, papai. Olha ali aqui. Esse é um bichinho aqui também. Não tem não, né, meu filhinho? Aqui nesse dedinho também, não. Não tem, papai. Não tem não. Eu tô coçando pro coçar mesmo, papai. É, eu vou te morder, papai. E aí, eu tô coçando pro coçar mesmo. Obrigado.